Olá, eu sou Joana, professora e coordenadora do curso de Direito do Unifafib, que desde 2004 vem formando profissionais competentes e de sucesso no mercado de trabalho. O curso de Direito do Unifafib possui uma matriz curricular atual e inovadora, pronta para desenvolver as competências e habilidades necessárias para a boa formação do graduando em Direito. Ela possui três eixos de formação, formação geral, específica e prática profissional. Desde a formação teórica, a cada componente avançado, os professores sempre desenvolvem atividades práticas correlatas às competências e habilidades desenvolvidas naquele semestre. O curso de Direito possui o núcleo de práticas jurídicas, laboratório jurídico, necessário para uma boa formação prática. Caso queiram conhecer um pouquinho mais do curso de Direito do Unifafib, sua matriz curricular, as nossas dependências e laboratórios, ficarei muito feliz em atendê-los. Venho você também fazer parte deste time de estrelas do Ensino Jurídico de Bebedouro e Região. Curso de Direito Unifafib. Aqui, nós fazemos direito. Obrigado. 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 Obrigado.